Música Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Santa Cruz empatou com o Retro 0x0 E ainda o Retro continua na frente do Santa Cruz com 1 ponto Foi um jogo difícil, mas o Santa Cruz jogou melhor Teve mais oportunidade Vamos ver aí os lances da partida Mas antes vamos mostrar aí a confiança da torcida Música 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 Música